Está com um problema no velocímetro do seu carro? Aí acabou o problema! Você vem aqui na Espirivel, você conversa com o Kleber, seja qual for o carro que ele tem lá, você vai dar jeito, né? Qualquer um, nacional importado. Olha aí que bacana, pra começar, deixa eu mostrar, esse aqui é do Fox. Esse aqui é Fox. Display falhado, a gente conserta. Legal. Out, S3, qualquer uma também conserta. Aquele falhadinho, a gente deixa novo de novo. Opa, show de bola. Esse outro aqui, qual carro? Esse aqui também é ômega, CD, display digital, a gente conserta tudo. Ah, mostra esse aqui, Paulo. Esse aqui é do U quadrado, né? Esse é o U quadrado, aquele problema de iluminação antiga, verdinho, acabou. A gente personaliza fundo prata, acendendo azul, show de bola. Pra falar em acender azul, o Paulinho tá mostrando, esse que o pessoal tá vendo em casa, que tá aceso, pra que carro é? Esse aqui é do Opala 72, cara. Opala 72. Esse outro? Esse é Vectra também, personalizado, tudo original também. Gente... Não muito fora do convencional. Prêmio top de qualidade pra você, a Espirivel, onde fica? Fica na Avenida Goiás, 536. E o telefone? 4227-4293. 4227-4293. É Espirivel. Vem.